Um drama que foi acompanhado minuto a minuto por pessoas em todo o mundo. Doze garotos do time de futebol Javali Selvagens, com idades entre 11 e 16 anos, mais o técnico da equipe de 25 presos na caverna Tan Luan, no norte da Tailândia. Foram 18 dias de incerteza, insegurança, dúvidas e muitas preocupações. Mas uma missão de resgate que parecia longe do fim foi concluída com sucesso. As vítimas foram salvas em apenas três dias. Na página do órgão de defesa do governo tailandês no Facebook, uma mensagem chamava a atenção. Não temos certeza se é um milagre, ciência ou o que for. Todos os 13 Javali Selvagens estão fora da caverna. Foram nove dias desaparecidos e mais nove à espera do momento certo para deixar a caverna. As vítimas foram localizadas por mergulhadores britânicos, que ficaram emocionados ao encontrarem o grupo, preso em uma galeria que não havia sido inundada pela água durante o temporal. A operação de resgate foi difícil e muito arriscada. Nenhum dos meninos sabia nadar. Em tempo recorde, as vítimas tiveram aulas básicas de mergulho para que a travessia de cerca de três quilômetros até a entrada da caverna, em água lamacenta e com visibilidade zero, pudesse ser feita em segurança. O desafio era grande, ainda mais depois da morte de um mergulhador experiente durante os trabalhos. Mas era a única alternativa para salvar o time e o treinador. A previsão de chuvas fortes adiantou os planos das equipes de salvamento. E no último domingo, 8 de julho, o resgate começou. 90 mergulhadores, um grupo de 40 tailandeses e 50 estrangeiros participaram do salvamento. No primeiro dia, quatro meninos foram resgatados. A travessia de entrada e saída da caverna durou cerca de nove horas. Dois mergulhadores acompanharam cada adolescente. Um na frente, que guiava a vítima e carregava os cilindros de ar. E outro atrás, para dar suporte a qualquer problema que acontecesse no caminho. No segundo dia, mais quatro garotos foram trazidos à superfície. A missão foi realizada pela mesma equipe do dia anterior, já acostumada ao ambiente hostil. Do lado de fora da caverna, uma mega estrutura foi montada para receber os meninos, que de maca foram encaminhados primeiramente a um ambulatório improvisado nas imediações. E depois, levados de helicóptero até o hospital na província de Shanghai. As vítimas se juntaram aos outros quatro colegas já internados. Essa tia de um dos garotos desabafou. Eu sabia que tudo ia correr bem, mas não conseguia sorrir há um bom tempo. No terceiro e último dia de salvamento, os outros cinco foram resgatados. O treinador do time foi o último a ser retirado da caverna. A saúde dele está bastante debilitada, porque dividiu o pouco alimento que tinha com os alunos durante todos os 18 dias em que estiveram presos. Além das vítimas, também deixaram a caverna integrantes da Marinha Tailandesa, um médico e quatro marinheiros da tropa de elite. As vítimas estão no hospital da província de Shanghai, onde vão receber tratamento adequado durante 40 dias. O secretário de saúde da Tailândia disse que os garotos estão bem, na medida do possível, e que dois deles apresentam um leve quadro de infecção pulmonar, mas já estão sendo acompanhados cuidadosamente pelos médicos. O time de futebol havia sido convidado pela FIFA para assistir à final da Copa do Mundo da Rússia, mas por conta do quadro clínico dos meninos, eles não vão poder viajar. Os médicos estudam a possibilidade dos pacientes assistirem ao jogo pela televisão.